Em cada rodeio que a gente passa... Não é assim, não? É... Até a gente encontrar alguém que toma conta do nosso coração. E não deixa mais ninguém entrar. Chão. Guardem em nós, diamantes no fundo de um rio a rolar. Acho que estão me procurando. Espera, espera. Espera só, espera. Ou a fita da Nossa Senhora Aparecida. Pra você sentir que eu tô sempre perto de você. Teu corpo alegre, pulado ao meu. A vida pulsando na luz dessa manhã. Um novo mundo vem... Sal, o que aconteceu? Acho que eu nunca senti isso em toda a minha vida, Bebela. Sabe quando o mundo todo assim fica colorido? Ele ficou... Mas, Sal, conta! Vem cá, Sal! Espera aí! Seu celular tava gritando aí. Seu celular? O Alex? E aí, Elinho? E aí, tá tranquilo? Beleza? Deu bem, hein? Pois é, meu irmão. A vida é circunstância e oportunidade. Se a circunstância encontra a oportunidade, ninguém segura. Peraí, só um minuto. Alô? Sol? Liguei sim. Liguei pra te dizer que você pode arrumar a sua mala, amorzinho. Tá na hora. Entendi. Ai, Sol, que bom que você tá aqui. Sabe o que é? Eu mandei te chamar porque eu andei pensando, eu não vou te levar pra Boiadeiros não, entendeu? Eu resolvi me demorar mais aqui em Barretos e se você for ficar esperando por mim, você vai se prejudicar. Daqui a pouco o Gomes te dá uma justa causa lá no teu emprego. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um cheque no valor que eu tinha te prometido. Assim, amanhã mesmo você já pode estar chegando no Rio. Que checonça, hein? Que emprego é esse seu? Viagem pro exterior? O que é isso? Correspondente internacional? Tá aí. Não deixa de ser. Não deixa de ser. É que eu só queria saber se tem vaga num lugar desse pra mim. Não. Não é a tua área, não. Aliás, você continua no jurídico daquele banco? Não, me lemaram. Redução de despesas, né? Aí eu tô me virando com as histórias de comprar material pra academia. Enquanto eu tô pedindo uma coisa melhor, né? Eu tenho verificado alguns escritórios por aí, mas... É advogado demais nesse país. Não tá dando nem pra bancar o aluguel. O problema do emprego é contigo, mas eu acho que o da moradia dá pra resolver. Você não se importar de ficar morando no meu apartamento. Você tá falando sério? Claro. Eu imagino que eu não tô parando por aqui. Pra mim ia ser até legal ter alguém tomando conta daquilo. Valeu, amigão. Black show. Me amarrei, Dinho, Dinho, me amarrei. Eu tô no laço, eu tô no laço. Eu sabia. É aquela só, não é? Ah, eu sabia. Aquela peniba toda já tava sinalizando que ia terminar aí, ó. Tchau. Olha, hoje é teu dia, sabia? O boy arranjou pra gente montar. Vou montar pra ela. Dedicar minha montaria pra um microfone pra ela. Hoje não tem touro que me derrube. Eu por que me iludir com as palavras bonitas do teu pai? Ia casar comigo. Ia me dar de tudo. Tava morrendo de amor por mim. Não foi nem te conhecer quando você nasceu. Nunca acredita no que um homem te dissesse. Nunca. Amor é mentira.